Música Lucas, cuidado com a cabeça Lucas, tira essa cabeça Lucas, tira o braço pra aí Lucas, um ponto vermelho, moleque, moleque, boa Lucas, boa meu garoto, cuidado com a cabeça Lucas, boa, tira a cabeça isso, moleque, mantém Lucas, mantém, cuidado Lucas, Lucas, mantém Lucas, Lucas, mantém Lucas, mantém Lucas, mantém Lucas, Lucas, não se precipita Lucas, tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando, Lucas, tá ganhando, relaxe Lucas, tá ganhando, relaxe Lucas, tira esse pé daí Lucas, tira, vai para as costas, vai para as costas, E aí